Eu não abro mão de fazer o debate sobre corrupção. Acho que existiram pessoas que foram corruptas quando elas são investigadas, quando é comprovado o crime, quando o processo judicial acontece de forma tranquila, garantindo a Constituição Federal e tudo aquilo que nós construímos. Essas pessoas têm que ser presas, têm que ser punidas, é óbvio. Agora, acho também que o Brasil precisa fazer uma reflexão muito profunda e o próximo governo terá essa responsabilidade para que a gente compreenda por que nós não conseguimos evitar a corrupção. Porque nós desenvolvemos estruturas, que foram estruturas que avançaram com investimentos, como são as investigações da PF e do próprio Ministério Público, que identificam os atos de corrupção já praticados. Mas nós não conseguimos barrar esses atos. Eu acho que a subrepresentação da política, a baixa capacidade do nosso povo de verdade fiscalizar o Estado, os espaços de poder, tem relação com isso. Mas punição não é um caminho para se... Sim, mas é que eu quero, Vera, que a gente não passe todo ano punindo. Eu quero que a gente puna quem foi corrupto, mas que a corrupção não aconteça mais.